Ele, no corner azul, representando a Academia Alcateia MMA, senhoras e senhores, Stefan Magalhães. E o seu adversário, do corner vermelho, representando a Academia Templo na Luta, Washington Farley. Recebam a nossa ringue, Raíssa Fernanda, que anuncia o primeiro round deste combate. Categoria, peso combinado até 65 quilos. E o árbitro central desta luta, senhoras e senhores, Vanderson Procópio. Lembrando que este combate é um combate de MMA Amador. Previsão, dois rounds de três minutos. Preparado? Preparado? Luta! O governo é que o Stefano é um grande, né? O governo vai enterrar aí, homem. O governo controlou a China, saquei. O governo, o vindo do Pantano, o governo de Jardim, 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 Os jogadores quilos corretos, com as histórias particulares e, desde o norte, e pra nos correm em mim, excelente pesca, cujos termos na sua parte, o seu amigo, Pedro Amorim, os preso na etapa, na porrada é o tal que era demais. . A gente vai jogar na marcha, resolveram o defende. Tá no trabalho de entrada de mim? Opa! Opa! É um bilhotinho. 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 Acha a base aí bateu. Atação do campeonato. 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 É um campeonato. Atação do campeonato. Excelente luta. E agora são lutas históricas. Muito bom em Bulldog. Muito bom a Biedroga. É um campeonato. Sete no mundo. Nós vamos ter mais três minutos. Depois somos participantes. Três minutos. Que é o campeonato principal. E... A gente não via. Tem que ser o campeonato principal. Esse é Sandrinha de Campos. Junto com Luiz Bop. Na narração da Federação Fight 12 Live. Eu quero agradecer imensamente. Todos os comentários construtivos. No nosso chat no YouTube. Muito obrigado a todos. É claro que vocês sempre com essas palavras edificantes. Nos ajudam a corrigir os sinais. E melhorar a transmissão a cada vez para vocês. Estamos ao vivo não só no maior portal de lutas. Canal do Território do Periquim. Como estamos também ao vivo no Instagram do Território do Periquim. Convidamos para que se posicione para o anúncio oficial Sandrinha de Campos. Momento em que convidamos para o octógono. Nosso amigo professor doutor Valério. Nosso anfitrião na escola Palomar. Essa escola maravilhosa de Lagoa Santa que conquista o Brasil. Ele acompanhado das garotas da luta. Que farão a entrega dos brindes aos participantes. Vamos ao resultado oficial deste combate de MMA Amador. A 1 minuto e 41 segundos. Vitória por finalização do corner. Azul Estefan Magalhães. Vitória por guilhotina. Vitória por particularly. Vitória porԼ Vitória por maravilhosa da mudança. Obrigado.